A arte e educação se unem no combate ao racismo e no incentivo à ciência. Como parte das celebrações do Mês da História Negra, nos Estados Unidos, as Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação da Educação e de Promoção de Igualdade lançaram a revista em quadrinhos, Entrevistas Além do Tempo, através do canal da SECT no YouTube. A HQ foca na popularização da ciência e busca prevenir o racismo estrutural que dificulta o acesso de jovens negros às carreiras científicas. Dar esse mergulho nessa revista em quadrinhos, que de maneira leve, de maneira criativa, nos convida através das trajetórias de cientistas negros e negras do nosso Brasil a conhecermos essas experiências e, sem dúvida nenhuma, fortalecer esses estímulos aos nossos estudantes. A questão da representatividade, de ver o jovem pensando, discutindo, questionando, entendendo como é possível você sair de uma escola e entrar no mundo científico a partir da sua própria curiosidade, é muito interessante. Nos ajuda muito na divulgação dos temas, porque uma das nossas metas é atrair cada vez mais jovens para se tornarem cientistas baianos. Os personagens da HQ, Alain Brito e Eliade Lima, são pessoas reais e participaram do lançamento. Alain é professor de física e diretor substituto do Observatório Astronômico. Já Eliade é coordenadora do projeto Energéticas, do grupo do Pampai. Ambos são baianos e estudaram em escolas públicas. A HQ foi criada pelo professor e pedagogo Carlos Teixeira. E, de uma maneira mais específica, existe um desconhecimento ainda maior a respeito de homens e mulheres negros que contribuem para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Então, essa revista tem essa finalidade de mostrar a contribuição dos negros dentro do contexto do desenvolvimento, da contribuição para o desenvolvimento da ciência no Brasil.